Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você, com a sua família. Que a bênção de Deus possa te alcançar e trazer refrigério para o seu coração. Que essa palavra que eu trago agora possa ser resposta a sua oração. Que essa palavra possa trazer direção, instrução e que você possa se alimentar do pão do céu. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Muito obrigado porque você clicou aí para ouvir a nossa mensagem. Eu quero agradecer você que já deu o seu like, se você não deu ainda aperte agora. Você que se inscreveu no nosso canal e esqueceu de ativar o sininho, ativa aí para você não perder nenhuma notificação. Ativa o sininho e escolha receber todas as notificações, tá bom? E lembre-se de deixar um comentário, o seu pedido de oração. Escreve aqui. Eu quero estar orando pela sua vida e quero que você também esteja orando pela minha vida. Pedindo para que Deus tenha misericórdia de mim e me use como um instrumento de bênção na sua vida. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago nesse momento para você a nossa Palavra da Noite. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça e misericórdia, eu sei que o Senhor tem uma palavra abençoada, uma palavra poderosa, que pode determinar o futuro das pessoas que vão ouvi-la. Eu sei que o Senhor pode curar por meio dessa palavra porque ela é poder de Deus para a salvação. Eu sei que o Senhor pode mudar situações, mudar histórias. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada pessoa que escreveu o seu nome aqui, porque essas pessoas estão admitindo a sua necessidade de uma intervenção divina em suas vidas. Essas pessoas estão admitindo que precisam do Senhor. Elas estão admitindo que sozinhas não conseguem. Então elas precisam da tua força, do teu poder, do teu milagre. E olha para cada uma dessas pessoas, meu Deus, acolha os seus pedidos, ajude-as nas suas dores, lutas, sofrimentos, nas suas limitações, meu Deus, em nome de Jesus. Que cada pessoa que deixou o seu nome aqui possa receber essa mensagem no coração como uma semente que cai num solo fértil, onde essa semente pode germinar, nascer, crescer, florescer, dar muitos frutos. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar uma transformação na vida das pessoas que estão agora recebendo esta oração. E que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra do apóstolo Paulo, esta afirmação, em alguns momentos, é difícil da gente compreender, da gente entender. Porque quando ele diz todas as coisas, nelas estão incluídas coisas muito positivas, coisas muito boas, acontecimentos agradáveis, mas também estão incluídas aí situações de adversidade, situações amargas, difícil de descer. Mas olha, a boa notícia é que essa palavra é uma verdade. Porque para a vida daqueles que não temem a Deus, para as pessoas que não têm um compromisso com Deus, que não têm a sua vida nas mãos de Deus, essas pessoas dependem muito das circunstâncias da sorte. E quando elas têm que passar por um momento de dor, de luta, na maioria das vezes, isso é apenas um sofrimento que é acrescentado à sua jornada de vida. mas para as pessoas que colocaram a sua vida nas mãos de Deus, para as pessoas que temem a Deus, para aqueles que receberam Cristo no seu coração e decidiram seguir as pegadas do nosso Mestre e do nosso Senhor Jesus, para todas essas pessoas, por pior que seja a dor ou sofrimento, isso não é meramente um sofrimento ou uma dor. Isso pode ser ferramenta nas mãos de Deus para nos levar a um lugar de crescimento, de maturidade e, consequentemente, nos preparar, nos adaptar para grandes conquistas. Então, muitas das coisas que às vezes nós achávamos que era, talvez, uma armadilha do inimigo, um instrumento de perturbação acaba sendo às vezes um instrumento nas mãos de Deus para nos ajudar a crescer, a amadurecer e, consequentemente, vencer com mais facilidade os desafios do dia a dia. Agora, não são só as coisas boas ou más que podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As nossas ações, as nossas decisões racionais podem também cooperar e muito para que nós tenhamos uma vida muito melhor. E hoje eu trago até você sete conselhos para cooperar com você para que você tenha uma vida melhor, para que você cresça e para que você tenha sucesso, vitória, para que você conquiste um lugar melhor. O primeiro conselho é seja misericordioso, misericordiosa. Sabe por quê? Há uma palavra de Jesus que diz bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. E quando Jesus diz isso, eu percebo que Jesus está falando muito mais da misericórdia que parte de nós do que da que vem de Deus. Porque a que vem de Deus não depende da minha ação ou da minha capacidade de merecer essa misericórdia. A misericórdia de Deus simplesmente é derramada sobre nós por graça. Agora, quando Jesus fala dessa misericórdia, eu percebo que às vezes a misericórdia que nos falta é a que vem da gente mesmo. Deixa eu exemplificar isso pra você. Sabe aquela pessoa que ela é assim muito severa? É uma pessoa assim que é intolerante com a fraqueza, com o erro dos outros? Essa pessoa ela sofre muito quando ela esbarra nos seus próprios erros, nas suas limitações, na sua incapacidade de fazer tudo direitinho. E ela mesma vive se condenando, vive se acusando. Por quê? Da mesma forma que ela não tem misericórdia para com o seu semelhante, a própria consciência dela a acusa. O segundo conselho pra você cooperar com você seja decidido, decidida, porque a vida não tem espaço pra pessoas indecisas, pessoas que estão sempre olhando pro tempo, pensando se ficam, se vão, se casam, se compram uma bicicleta. Nós precisamos ser pessoas decididas, nós precisamos fazer planos e aplicá-los na nossa vida, porque às vezes as oportunidades passam muito rápido, e aí a gente acaba perdendo, porque nós demoramos a nos decidir, e isso depois acrescenta dor e sofrimento à nossa vida. O terceiro conselho pra você cooperar com você é pense antes de falar. Cuidado com a língua, porque ela é muito rápida, e às vezes a gente fala coisas das quais vai se arrepender muito. Então, pra evitar transtornos e arrependimentos desnecessários, antes de falar alguma coisa, pense, especialmente quando aquilo que você vai falar é uma crítica, é algo que às vezes pode soar negativo. Pense antes de falar. O quarto conselho pra você cooperar com você é não aceite condenação. É isso mesmo, não aceite condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo tem conseguido paralisar pessoas, trancar a vida de muitas pessoas a partir da condenação. Ele joga uma semente sobre o coração da pessoa e a pessoa fica aceitando aquela condenação e esquece que Cristo a libertou e ninguém pode acusá-la de nada. Não aceite condenação. O quinto conselho para você cooperar com você é não tenha medo do que os outros pensam. Faça os seus planos, execute, viva sua vida e não se importe muito com aquilo que as pessoas podem pensar ou dizer sobre você, porque elas não pagam as suas contas. Elas não geram ar para você respirar. Então, siga em frente. Lembre-se, o importante é Deus que te abre caminhos, que te abençoa, que te dá vida, que te dá força, que te dá coragem. Não tenha medo do que os outros pensam. Siga em frente. O sexto conselho para você cooperar com você é mantenha o conflito fora da sua vida. Há muitas pessoas que às vezes têm uma vida complicada, uma vida difícil, porque vivem aceitando e às vezes até fomentando os conflitos. É gente que briga por qualquer coisa, é gente que não pode ver uma oportunidade de uma confusãozinha, mas depois aquela confusãozinha se torna grande, causa transtorno, desgosto, inimizade, tristeza, remorso, enfim, a melhor coisa a se fazer é manter o conflito fora da nossa vida. A gente já tem problemas de sobra para resolver, então não fique dando sopa para o inimigo, não. Fuja dos conflitos, mantenha-os fora da sua vida, procure viver em paz. E o sétimo e último conselho para que você possa cooperar com você é recuse-se a viver com medo. Há uma palavra do salmista no salmo 27 versículo 1 que diz assim o senhor e a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor e a fortaleza da minha vida a quem temerei acolha essa palavra para o seu coração recuse-se a viver com medo há muitas pessoas que estão sofrendo por conta do medo de tantas coisas medo do amanhã do que pode acontecer medo de perder alguma coisa medo de se lançar a um desafio a um relacionamento enfim há muitas pessoas que vivem oprimidas pelo medo e a palavra também nos diz que o amor o amor que vem de Deus lança fora todo o medo e nós precisamos viver sem medo no nosso caminho tenha coragem e siga em frente e lembre-se o medo pode às vezes até aparecer mas ele não pode te paralisar não deixe que ele faça com que você fique estacionado estacionada porque Deus quer que você avance e Deus quer cooperar com você especialmente porque a palavra do apóstolo Paulo é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então você ama a Deus as coisas vão cooperar para que você tenha uma vida melhor e para isso eu quero convidar você para orar nesse momento apresentando a Deus as suas petições querido Deus Pai maravilhoso de infinita graça bondade misericórdia eu clamo a ti senhor pedindo que tu venhas nesse momento lançar fora todo o medo tudo aquilo que paralisa as pessoas e as impede de acreditar nelas de avançar de conquistar de empreender de buscar por algo mais na sua vida meu Deus em nome de Jesus Cristo eu peço livra os meus irmãos e irmãs de todo medo que paralisa que aprisiona que tira alegria da vida que essas pessoas possam ser ousadas em Cristo Jesus que essas pessoas possam se libertar de tudo aquilo que as aflige as escraviza que as aprisiona meu Deus em nome de Jesus eu peço também a cura para todas as feridas da alma para todas as pessoas que sofrem com algum tipo de trauma uma situação emocional que acarreta dores e mais dores no dia a dia na vida nos relacionamentos eu peço Senhor venha curar essas pessoas arranque delas ó Deus toda ferida na alma todo trauma todo problema emocional eu peço a cura também para as pessoas que estão com alguma enfermidade física pessoas que às vezes estão com dores ó Deus sofrendo com dores pelo corpo pessoas para as quais os medicamentos não estão mais fazendo efeito elas não sabem o que fazer eu oro pedindo a cura restauração de toda enfermidade enfermidade nos órgãos nos ossos no sangue no sistema neurológico pessoas com enfermidades na coluna cura Senhor em nome de Jesus Cristo eu peço Senhor liberta aqueles que estão aprisionados nos vícios no pecado pessoas que sofrem ó Deus dependentes que são de drogas de cigarro pessoas que são dependentes inclusive de remédios pessoas que são dependentes do álcool liberta essas pessoas que elas possam ser livres para ter uma vida melhor para estarem ao lado das suas famílias tendo momentos de carinho de afeto com os seus familiares liberta essas pessoas ó Deus tira também aqueles que estão seguindo a passos largos para o inferno para a perdição meu Deus há muitas mães clamando e chorando pelos seus filhos que estão desfiados por caminhos tortuosos caminhos de perdição livra eles ó Deus traga os para tua presença eu oro pedindo também a restauração dos lares dos casamentos pessoas que enfrentaram o divórcio a separação pessoas que estão aflitas ou que vivem na solidão que querem pai querido uma chance de poder ter um novo relacionamento e viver uma vida feliz servindo ao Senhor ver a sua família no altar do Senhor ó meu Deus alcança essas pessoas que elas possam ter a chance de ter uma companhia ter alguém ao seu lado que possa abençoar a sua vida eu oro também pelas muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe de ter uma criança nos braços para dizer que é sua abra o ventre a madre dessas mães dessas mulheres para que elas sejam mães para que elas possam exercer esse ofício tão lindo para o qual o Senhor designou meu Deus faça um milagre eu sei que tu podes eu sei que nada é impossível ao Senhor por isso eu oro e eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor está atendendo pedidos eu sei que tem pessoas agora sendo tocadas eu sei que tem pessoas recebendo esse milagre agora por isso eu te glorifico Senhor e eu peço que toda glória toda honra seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré amém amém meu Senhor louvado seja Deus pela sua vida obrigado por você me acompanhar até aqui por favor lembre-se de apertar no botão do gostei aí aperta no gostei inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para receber as notificações todos os dias eu tenho oração aqui de manhã de tarde de noite e eu quero estar incluindo você nas nossas orações inscreva-se no nosso canal para que você faça parte dessas orações tá bom que o Senhor te abençoe tá aqui um vídeo que também pode muito abençoar a sua vida clica nele assista e que Deus te abençoe te abençoe te abençoe e que Deus te abençoe te abençoe Obrigado.